Atenção, turma, pessoal. A Semana Cultural do Múltipla Escolha vai ser o seguinte. Nós vamos encenar aqui na escola os grandes clássicos da dramaturgia mundial. Ai, que máximo. Olha, eu adoro teatro, dona Dionísia. Ai, que bom, ótimo. É alucinante mesmo, professora. Mas vem cá, será que a gente vai dar conta de ensaiar tantos clássicos assim? Não, é claro que não. É óbvio que nós aqui não vamos ter nem tempo, nem condições de montar um texto inteiro. Então, olhem a ideia que eu tive. No caso aqui do Múltipla Escolha, nós vamos, na Semana Cultural, encenar uma peça de esquetes. Vocês sabem o que são esquetes? Claro, claro. É aquela paradinha pequenininha. Ah, moleque, cala a boca, isso é maquete. Não, vai ter que ir embora. Esquetes são cenas de pequenos textos. Então, uma peça de esquete é um tipo de colagem de vários textos curtos. E no nosso caso aqui, serão cenas, cenas muito famosas, de peças importantíssimas do mundo todo. Mas a senhora já escolheu as cenas, professora? Para facilitar para os alunos, eu preparei aqui uma ficha que eu já vou distribuir, onde vocês vão encontrar algumas cenas famosas, é claro, e o resumo da peça em que essa cena está inserida. E aí, vocês também vão receber, agora eu vou distribuir para vocês essa ficha. Nessa ficha, eu quero que vocês apontem qual o personagem que vocês querem interpretar. E é óbvio, quem não quiser bancar o ator ou a atriz, pode ajudar com a técnica, que será muito importante. Ajuda com cenário, com figurino, com luz, será muito bem-vinda. O que vocês acham? Ok? Olha, eu vou pedir que vocês me ajudem a distribuir as fichas de inscrição, os textos, ok? Vocês vão passando aqui para os colegas. Ai, Vivi, tem a cena do balcão de Romeo e Julieta de Shakespeare. Cena do balcão? Nunca nem ouvi falar. Nossa, é uma cena tão linda. Olha só a sinopse. Sem conseguir dormir, Julieta fica em sua varanda pensando em Romeo. De repente, ele aparece no jardim. Eles então confessam o amor que sentem um pelo outro. Que romântico. Até parece a história de alguém que eu conheço, não é não? Nossa, essa peça é tão legal. Quem dela tivesse coragem de fazer o papel da Julieta? Ah, não. Se você não começa, vai. Ué, se você quer ser a Julieta, tá escrevendo aqui na ficha, ó. Será? Lógico. Toma. Ah, quer saber? Vou botar mesmo. Julieta. Isso mesmo, amiga. Assim é que se faz. Toca aqui. Bom, peraí. Ô. Hum, escolheu bem, gatinho. Você vai ficar demais de Romeo. É, agora me dá isso aqui que eu tenho que entregar para a Dionísio. Acho que você já encontrou a sua Julieta. Mas o escula achou, Giga. Mulambo destratou o pobre do mendigo, não? Não, dessa vez a Priscila passou dos limites. Mas, João, mas ela sempre foi fresca e exigente e metida. Você sabe disso, cara. Eu sei. Eu sei. Só que a Priscila não pode achar que é melhor do que os outros só porque nasceu em berço de ouro, Mulambo. Mas ela acha, João. Você tinha que ver quando ela ia visitar lá na casa do Edu. Mas lá dentro era besta de frente pra lá, besta de frente pra carranha, não sei o quê. Mas quando me via na rua, ela pediu que nem me conhecia, João. É, fala sério, Mulambo. Por quê? É, por quê? Porque eu era o filho do empregado, ué. Ah, não, rapaz. Essa loura, ela merece uma lição de vida. Mulambo. Mulambo. Mulambo, acabou de cair um raio de luz, um feixe. Acertou a minha cabeça, Mulambo. Eu tinha uma ideia genial. Mas que ideia, João? Eu já sei como salvar a alma da Patricinha. Se tivesse alguma coisa pra ser salva ali, né? Todo mundo tem, Mulambo. Todo mundo tem. Olha só meu plano. Olha, olha o que eu captei aqui agora. Olha isso. Ela não te faz com o mendigo. Eu te faz com o... Então. Eu não acredito que o Jaguar fez isso com você, Marcela. Pois é. Ele fez. Gente. Falou que a gente tinha voltado. Nunca tinha terminado o namoro pra ficar com ele. E o André? Ficou péssimo. Você precisava ver a carinha triste dele. Ai, prima, minha vontade era mandar eu jogar aquela boca e contar toda a verdade pra ele. Eu devia ter feito isso, Marcela. É, só que o Jaguar ia fazer a falsa denúncia contra o Gabriel. O cara acaba voltando pro presídio e eu não ia me perdoar nunca, Cissa. Ai, Marcela, eu não sei. Você devia fazer alguma coisa pra desmascarar esse Jaguar. Como, Cecília? Eu não tenho força pra nada, senhor André. E eu tenho medo de Jaguar. Já tá provado que ele é um bandido. É. Agora que é verdade. Você tá com as mãos e os pés atados.